Vai namorar comigo sim, vai comigo igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de vez Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai comigo igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de vez Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim